Aqui ó, vestígio de garimpeiro, sobrou cano e é recente, olha lá, tem mais mangueira ali ó, grande roupa aqui, eles usam esse cano aqui ó, pra puxar aquelas pedras lá do fundo do rio lá, tá vendo? Puxa aquelas pedras lá, a quantidade de pedra que tem lá, puxa essas pedras, traz aqui pra cima e aqui beneficia, dá pra você ver aqui, tá vendo? Agromerado de pedras aqui ó, que aqui devia ter alguma calha aqui beneficiando, tem um agentezinho aqui, não é, mas ó, isso aqui é tudo rejeito da calha ó, ó, tudo rejeito da calha, então aqui já teve uma calha aqui ó, bombeou pra cá o fundo, passou na calha, tirou só o que interessa, o ouro, o diamante, tem vários pontos aqui, aqui ó, aqui ó, você pode ver que tinha outra calha também ó, olha a quantidade de óxido de ferro que tem aqui, aqui ó, a quantidade de óxido de ferro que tem aqui, isso é tudo rejeito da calha, tem um monte aqui ó, tem um monte aqui ó, aqui um monte ó, pra ver ali, tá vendo? Morimbundo de rejeito aqui ó, aqui também tem, tá vendo aqui ó, morimbundo de rejeitos, aqui também tinha uma calha, tá vendo? tem até a canaleta dela aqui ó, a calha armada aqui ó, são várias calhas, aqui já tá assoreado, eles puxam lá ó, eles puxam o fundo do rio e faz beneficiamento com a calha, e aí, aqui ó, aqui ó, aqui ó, outro aglomeradozinho aqui ó, então, o neve arrancando o ouro aqui, até o outro direito, aí, o outro aqui ó, 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 olha o fundo do rio, que coisa linda, que coisa linda hein, sugar isso daí pra cima, sai muito ourinho aí, ai, olha só o fundo do rio, aqui as laterais ó, as laterais aqui ó, você vê como tem aqui ó, aqui ó, aqui ó, aqui ó, aqui ó, o Mocororo ó, aqui o Mocororo ó, na beira sim, o Mocororo, onde parou muitos anos, pararam aqui, o rio vem fazendo curva né, vem desbastando isso aqui ó, aqui ó, aqui é o Mocororo ó, tem uma quarta bonita ali ó, brilhando, Tem uma cororô linda Tudo parado aqui Uma cororô linda Olha isso Nossa, aqui é o sonho de um garimpeiro Esse é o sonho de um garimpeiro Uma cororô linda Olha a quantidade de moeda Olha isso Estou caindo dentro d'água Quarto bonito aqui Brilha menino, brilha Aqui Olha a pedra bonita aqui Fora o ourinho que deve estar aqui dentro Imagina quanto ourinho tem nesse cororô aqui Imagina Quantos ourinho não parou aqui dentro Tem uma pedra bonita aqui Tirei e perdi Olha isso Muito bonito Você que está aí Sonhando com um lugar desse aqui Você com uma bateiazinha igual essa minha aqui É o sonho do garimpeiro parar aqui na beira de um rio desse Esse é o rio doce Minas Gerais Muito louco Bateia aqui Dentro de calha aqui tinha uns montes Os canos estão lá Tem cara que volta e meia para aqui Não sei se para Ou já parou Mas tem vestido de calha aqui Tem Muito Eu tenho um tempinho aqui Tem mais uma hora aqui para eu bater Olha que Quarte bonito Olha isso Que coisa linda Que coisa linda Mocororôzão nervoso aqui Feijãozinho para diamante Nossa velho Isso é muito lindo Isso é muito lindo Vocês aí vendo esse vídeo Vocês estão Até de Boque aberto Olha isso Olha que mocororô lindo Olha que mocororô lindo Deixa eu abrir a câmera aqui Para ficar um ângulo mais aberto Olha isso Mocororôzão Tudo isso aqui é mocororô E vai embora Aqui embaixo Aqui também Já é a parte mais densa Aqui fica o pó do ouro Aqui Quarte bonito Quarte fumei Olha que lindo Cara muito lindo Muito lindo Olha o mocororôzão Aqui é lindo É lindo lindo de ver Olha isso Vocês devem estar falando Bate logo a bateia Vamos ver Lógico que eu vou bater a bateia Tem um buraco aqui Olha aqui Está vendo aqui 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 é a gila A gila Concentrada aqui Então foi época do ano Concentrou isso aqui Muitos anos atrás Agora o rio está vindo fazer curva Ele está desbastando Esse mocororô aqui Está vendo Que um dia já foi assoreado Já esteve debaixo do rio Isso aqui Aí com o tempo mudou O curso do rio E agora está assim Eu tenho um bichinho fazendo aqui Sua casinha voou Que louco isso aqui E olha o tamanho das pedras Que tem aqui dentro do rio Olha isso Olha que pedra linda Olha a quantidade de pedra E brilha muito aí dentro Eu não trouxe a roupa De mergulho Mas eu vou voltar com a roupa Cantaneira Aqui para entrar dentro Fazer uma bateia aqui Dentro dessas pedras Aí deve ser lindo Agora imagina você Colocar uma calha aqui Botar uma calha direto Aqui no rio Beneficiado debaixo dessas pedras E sugar tudo Embaixo dessas pedras Passando a calha aqui O lugar aqui é irmão Total 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 É no meio do nada aqui Para chegar aqui É duas horas De Mariana Para chegar aqui Louco Por dentro do mato Só carro mesmo Forte para chegar aqui Traçado É um lugar Só os garimpeiros Vêm mesmo Só os garimpeiros Vêm mesmo Lá do outro lado O rio Tanto bateu Naquelas pedras Até parece que foi colocada O rio está fazendo curva Por conta daquelas pedras E esse Meião aqui Sobrou Que nem aquele meio lá Está vendo Depois vai juntar O rio passar por cima Vai juntar coisa ali Vai fazer aquele filete Aquela Aquela separação E aqui é lindo E eu vou levar também Um pouco dessa terra Aqui para casa Para olhar com mais calma Mas é lindo Olha isso Eu vou fazer uma bateria Para vocês verem ali Eu acho que tem que ser Editamento Desse quartos aqui Que lindo Olha isso Olha Vou fazer uma bateria Para vocês verem Aqui só Se eu consigo fazer com uma mão só Para menos se a gente ficar com água na boca Vou pegar de qualquer lugar Aqui Você acha que é isso aqui Beneficiamento de calha Então pode ser que você rejeita Aqui é um beneficiamento de calha Vamos pegar Do meu cororo ali Outro quarto No chão aqui Olha Vou pegar um só Do meu cororozinho aqui E assim Duro para caramba Rapazinha ruim Bem improvisado Esse vídeo Com o celular Porque eu não trouxe equipamento Para fazer filmagem Mas eu vou fazer com o celular Só para vocês verem Está vendo aqui Daqui mesmo Só de curiosidade Só de curiosidade Pequinhos também Eu vou conseguir Uma terra Uma terra Marrom Para preto Deve ter um bilhão De óxido de ferro Pulou um peixão Ali dentro da água Olha aqui Olha O cororo é muito duro Muito duro Tem que ter uma Machadinha Para quebrar Olha Nossa Que lindo isso Vamos lá ver Só isso aqui Só para Depois eu vou garimpar Com calma Só quero fazer um videozinho Para vocês verem Mas depois eu vou garimpar Com calma Na água corrente mesmo Não vou nem quebrar o barro Só para Só para ver O que sobra no fundo Olha aqui a água E o certo nem é essa água correnteza Vou fazer uma 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 ilhazinha Para o poço Para não ter essa água correnteza Aqui Mas é bem Bem rústico Só para vocês verem Olha isso Olha a quantidade de óxido de ferro Olha isso A pessoa já dá um Já dá um ourinho aqui É muito pouco para dar um ouro Tem que ter muita sorte Olha Você viu que eu joguei fora Rapidinho mesmo Nem fiz muita cera Olha lá Olha lá Já estou brilhando ali No fundo ali Lá no cantinho Lá em cima Olha isso Que coisa linda Olha na tua Que tem negro Batendo calha direto Aqui Olha isso Olha lá Olha lá Brilhando ourinho ali Olha isso Olha para achar Olha ali brilhando ourinho Que riqueza Que riqueza Acabei jogando tudo fora também Só para fazer o videozinho Para vocês aqui Olha lá Olha lá Olha lá amarelinho lá Lá em cima do cantinho Caraca Nossa Isso eu peguei na beirinha aqui Na beirinha eu peguei Deixa eu até Eu peguei essa ourinha aí Na beirinha eu peguei Imagina isso aqui Com calha O cara tira aí Uns 300 gramas aí Que loucura Rio Doce Minas Gerais Minas Gerais é muito ouro Olha isso Olha as montanhas É cercado de montanha Cercado de montanha Que loucura isso Daqui a pouco Pega meu ourinho Videozinho rápido Para vocês aí Espero que vocês tenham gostado Curte Compartilha Se inscreve no canal Não deixa de se inscrever no canal Para vocês verem aí O ourinho que eu vou arrancar daqui Eu tenho aqui ainda uma ourinha Para arrancar esse ourinho Daqui Vai ser top Cara, muito louco Quem é garimpeiro Ou quem tem instinto de garimpagem Né, num lugar desse aqui Passava o dia Semana, um mês Hein Fácil, fácil, né Olha isso aqui Hã Fácil, fácil Passava aqui Essa louca cheira É nóis Hã Fácil, fácil Vácil 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 E aí 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 São os pássaros mesmo e barulho da água Obrigadão galerinha Beijo no coração de vocês Feliz da vida